Bom gente, se tem o Fashion Sounds, tem o BioStratos presente também, né Letícia? Porque eu sempre falo, é uma parceria já de tanto tempo, né? Não pode faltar BioStratos. Não, não existe o Fashion Sounds sem BioStratos, né? Porque, sou até suspeita, porque a gente soube lá desde o comecinho do projeto, incentivou, né? Então, assim, é uma alegria sempre participar. O primeiro foi maravilhoso, que fez com que acontecesse a segunda edição. E a segunda edição, gente, ai, não tem palavras! A gente até se emociona. Até se emociona, assim, foi maravilhoso. Teve muitos presentes especiais, como a Cris, a arquiteta, amamos conhecê-la. Ela deixou nosso espaço, nossa ilha, linda, maravilhosa, com muito bom gosto. E a gente se sentiu muito especial no evento, porque teve um cantinho que tinha o DNA da marca BioStratos, que era lá, juntinho com a natureza. E as pessoas realmente iam lá, porque elas queriam ver BioStratos, elas queriam conhecer, queriam estar na nossa energia ali. Então, realmente, assim, foi muito bom. A energia do evento é fantástica. E, assim, a gente pensou, vamos levar o camarim até que, enfim, no Fashion Sounds, né? Mas aí a gente falou assim, mas quem que vai querer fazer o cabelo, né? Frio, tudo mais... Gente, a gente não parou um minuto. Bombou. Bombou. Fizemos muitos cabelos, muitas experiências com a marca, com os produtos. O nosso cantinho, na moradeira, muita gente tirando fotos, saiu em muitos... Registros. Muitos registros. Então, assim, a gente só tem a agradecer, realmente, as pessoas. O Fashion Sounds tem muita credibilidade. E eu acredito que veio a somar muito a nossa marca BioStratos, com certeza. E dessa vez foram dois dias, né? Então, deu pra aproveitar sábado e domingo, né? Isso. E domingo foi um clima totalmente diferente, outra vibe e tal, família andando, cachorro, criança. Ai, foi muito bom, maravilhoso. Então, qual a sua nota pro Fashion Sounds? Ai, pode mil, um milhão. Muito, muito, muito maravilhoso. Nota 10, né? Nota 10, com certeza. Obrigada. Agradeço de coração pela parceria. E a gente agradece também todos que nos prestigiaram e que vêm os próximos. Exatamente. Todo mundo, quero agradecer todo mundo que comprou os convites conosco, né? E quem foi também, maravilhoso. Eu acho que foi escolhido pessoas especiais pra esse evento. Tudo de bom. Tudo de bom. Muita conexão. Obrigada, Leite. Obrigada. Beijo. E aí E aí E aí E aí E aí